Bom dia, meu nome é Luiz Antônico, eu sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. O Boletim Focus não é uma previsão feita pelo Banco Central, o Banco Central apenas coleta as informações do mercado financeiro e faz uma publicação semanal. O encerramento da Bolsa nesse ano de 2021 foi uma coisa lamentável, foi um verdadeiro desastre. Na semana a Bolsa, na última semana, não saiu do lugar. A questão é o seguinte, é que no ano a nossa Bolsa teve um resultado negativo de quase 12%, então o que é uma coisa muito ruim. Vamos ver um pouquinho mais com detalhes aqui. Então a nossa Bolsa aqui fechou com 104 pontos e o que você pode perceber é que de um momento para cá a Bolsa só caiu. Quando ela vem caindo, ela chegou esse ano, inclusive, a 130 mil pontos e acabou fechando a 104 mil pontos, o que é uma coisa muito ruim. Duas coisas levaram a Bolsa a ter esse resultado péssimo, uma situação política aqui, que é muito estável, e a outra o agravamento da epidemia de Covid no mundo inteiro, e então as Bolsas do mundo inteiro tiveram no final do ano uma queda, o mercado reagiu negativamente ao avanço da Covid, então por conta disso ela caiu bastante. Você pode perceber aqui que há mais ou menos aqui a partir do mês de julho, a Bolsa, ela praticamente só andou de lado, ou seja, ela ficou aqui entre essas duas linhas aqui e não subiu nem mexeu, sendo que nesse final de ano ela caiu aqui desastrosamente. Então parte daquilo que a gente recuperou aqui, que nós estávamos aqui, esse ponto que eu estou marcando aqui é o ponto pré-Covid, então você pode ver que desse ponto para cá a Bolsa ainda caiu um pouco. O nosso principal indicador, e o primeiro de todos é o IPCA, você vai saber do resultado no dia 7 ou no dia 10, eu não tenho bem certeza se é na sexta ou se é na segunda-feira, agora, próxima, que vai sair o resultado do IPCA, mas o mercado está apostando em alguma coisa muito próxima aqui, a 0,70%, que daria esse 10,01% de inflação no ano. Essa inflação alta, nós já estamos começando o ano com uma inflação alta, realmente não dá para saber o que vai acontecer, porque como você viu, se você acompanha os indicadores macroeconômicos, você percebeu que nesse ano a inflação ela foi puxada basicamente por esses preços administrados, se é que dá para chamar assim, que é energia elétrica, combustíveis, gás, tarifa de água, essas coisas. Então, nós não temos nenhuma indicação em que em 2022 isso vai mudar, então é bastante difícil de fazer alguma previsão. Para dezembro, agora eu estou fazendo uma previsão de 0,67%, mas a minha previsão é forçada, porque, na verdade, 0,67% é o que deixaria a inflação com 9,99% e não com 10% como o mercado está pensando. O IGP-M já fechou também, fechou na semana passada ainda, porque o IGP-M sai no último dia útil do mês, nós fechamos o ano com 17,47%. Eu confesso para vocês que eu esperava um número aqui no mês de dezembro bastante menor do que esse, porque você veja o seguinte, olha, aqui ele estava com 0,64%, aqui com 0,02%, então eu não imaginava que ele fosse para 0,87%, eu estava imaginando que ele fosse fechar aqui nos 16%, mas, desafortunadamente, ele veio com 0,87% e aí acabou acontecendo esse 17,78%, que é uma coisa absurda, sabe, considere isso, é um número absurdamente alto. E o que que levou o IGP-M a subir tanto nesse mês de dezembro? A pressão dos alimentos é que causou isso. Como você sabe, o IGP-M é formado por um índice de preços ao consumidor, por um índice nacional de consumo de bio e por um índice de preços no atacado. Então, a ponderação desses três índices aqui, aqui está o peso de cada um deles, a ponderação desses três índices é que dá isso, e, então, o preço dos alimentos, quando é ao consumidor, ele afeta o IPC e, quando ele é no atacado, ele afeta o IPA. O PIB, a previsão é cada vez menor, agora o mercado está estimando que nós vamos fechar 2022 com 4,50%, mas a minha preocupação é esse número aqui, 0,36. Já tem entidades projetando 0% de PIB para 2022, o que realmente seria uma tragédia, porque vai consolidar aquilo que a gente chama de a década perdida, ou seja, 10 anos a gente nadou, nadou, nadou e não saiu do lugar. Então, a previsão do POCUS é 0,33. A previsão do Banco BTG, assim, pela qual eu tenho uma grande consideração, é 0, e a XP está com uma projeção otimista aqui de 1,30, mas eu tenho certeza que já nos próximos dias o pessoal da XP é muito bom, muito ligado, e, então, eles vão reformar esse 1,30 para um valor bem mais baixo do que esse. Então, a previsão para 2021 é 4,50, e a previsão para 2022 é de 0,36. O emprego tem reagido, realmente, se você lembra bem, nós estávamos com uma taxa de desemprego aqui de 14,5%, e aí, até outubro, ele acabou recuando para 12,21, quer dizer que foi um bom avanço. Mas o que é muito preocupante nisso é que a renda média do trabalho, que era 2.449, baixou para alguma coisa aqui em torno de 2.000 reais por mês. Ou seja, mais uma vez aqui, acabamos andando para trás, e, realmente, esse é um ano que passou, que não tivemos muita sorte nesse ano. As contas da União, pela primeira vez, em oito anos, nós acabamos fechando. No azul, você pode ver aqui, olha só, desde 2014 para cá, esse período 2014, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos aqui, fechando o resultado primário das nossas contas. no vermelho, e esse ano acabou que acabamos fechando com praticamente 4 bilhões de saldo. É pouquinho, mas, realmente, foi um número bastante bom. Novamente, quem socorre sempre nesses casos, o nosso produto é a agricultura, embora ela tenha uma participação minúscula no PIB, porque os serviços representam 75% e os outros 25% são representados pela agricultura e pela indústria, sendo que a agricultura tem uma participação de mais ou menos, assim, a grosso modo, de uns 8% nesse total. Então, a indústria teria uns 17%, a agricultura, 8%. Então, a participação da agricultura no PIB, ela é muito pequena, mas ela sempre acaba salvando o nosso resultado. O câmbio fechou aqui com um número de 5,57, um real para um dólar cinco e cinquenta e sete, na semana caiu um e cinquenta e seis, mas, no ano de 2021, o dólar teve uma alta de 7,27%. Como eu sempre falo aqui, você pode ver aqui o movimento lateral do dólar, já que vem acontecendo já desde meados de 2020, e 2021 não foi diferente, ele ficou oscilando aqui esse valor aqui de 5,7 e 5,30, aqui passando por esse movimento lateral. E, então, a previsão aqui do banco BTG, você veja aqui que foi excelente, porque eles falaram em 5,6 e acabou, se você arredondar o número aqui, realmente fechou em 5,6. Taxa Selic prevista de 9,25, o que preocupa é esse 11,50 que nós temos previsto para 2022. Eu sempre insisto no seguinte, a gente tem que ter uma taxa de juros que seja compatível com a inflação. Ela não pode ser muito baixa em relação à inflação, também não pode ser muito alta. A taxa de juros tem que ser levemente superior à taxa de inflação, mas isso a gente só vai saber lá na primeira semana do mês de fevereiro. O que aconteceu no mercado é que juros ao consumidor realmente acabaram disparando. Você veja que nós temos aqui um juro médio de cartão de crédito de 300 e quase 350%, cheque especial 140% e empréstimo pessoal em financeira 117% e então dá uma taxa média de 100% de juros. Evidentemente que os bancos têm que jogar esse valor lá para cima, porque senão não dá para ter aquele lucro absurdo. E com esse juro todo, o que vai acontecer é que a gente vai ter um risco de inadimplência muito maior e isso vai dar muito mais munição para os bancos jogarem a taxa lá para cima. Então, você veja aqui que no mercado, juros de automóvel 1,78%, empréstimo pessoal 3,64% e eletroméxico 5%, quer dizer que esse é um valor bastante elevado. Esse quadrinho aqui é um quadrinho bastante interessante, porque ele mostra aqui todos os indicadores, a base sempre é a inflação nos últimos 12 meses, mas só que é terminado em novembro, não é terminado em dezembro. 10,88%. Então, você pode ver aqui, eu sempre gosto de comparar com a Bolsa, a Bolsa até novembro só caiu e a caderneta de poupança deu 3,15%, ou seja, 3,15% para a caderneta de poupança, isso até novembro, e 10,88% de inflação. Então, se imagina aqui que a gente está perdendo 6% e alguma coisa, por cento ao ano, se você tiver dinheiro na poupança, você está perdendo isso para a inflação. Aqui tem um gráfico que ele mostra o seguinte, aqui mostra todos os investimentos, os investimentos estão todos eles aqui desse lado, e você pode ver que pela inflação metida pelo IPCA, ninguém conseguiu superar a inflação. todo mundo perdeu para a inflação, até quem aportou em dólar, LCI, CDB, não importa. Aqui, na média, todo mundo perdeu para a inflação, então foi um ano bastante ruim. Uma coisa que sempre me perguntam muito aqui no canal é a respeito dos fundos. Então, eu resolvi fazer aqui uma comparação. Primeiro, eu peguei aqui os fundos DI, esses fundos aqui, eles basicamente acompanham uma taxa DI. Então, lembra que até novembro nós temos uma taxa de inflação de 10,88%, você pode ver aqui que o melhor fundo, o melhor fundo deu 8,16% no ano. Então, os fundos DI aqui, realmente, quem aplicou nisso perdeu dinheiro. Os fundos de renda fixa, você já pode ver aqui que eles tiveram aqui um resultado melhor. Olha aqui, pelo menos tem alguém aqui que está positivo em relação à inflação. Mas eu queria chamar a sua atenção, quando você analisa direitinho aqui, você vai ver aqui o seguinte, inflação americana, o que mais aqui? Que tem aqui? Derivativos, tal. Então, é o seguinte, muitos desses fundos aqui são ligados ao mercado internacional. Por exemplo, aqui está errado. Se você olhar, por exemplo, esses fundos multimercado, multimercado quer dizer o seguinte, tem de tudo aqui dentro. Você pode ver que eles têm um resultado aqui bastante bom. Mas quando você olha nele, olha aqui, primeiro, o primeiro é criptomoeda, o segundo é internacional, o terceiro é internacional, o quarto é internacional, SP500, o quinto é internacional. Então, o seguinte, olha só, quem teve um resultado razoável foi aquelas pessoas que investiram em fundo, mas escolheram tomar, por exemplo, SP500 aqui, SP500 aqui, alguma coisa assim, ou seja, ligado ao mercado internacional. Aliás, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Os fundos de ações, você vai estranhar, porque, puxa vida, como é que esse fundo aqui conseguiu 59% se a Bolsa caiu quase 12%, por quê? Porque ele investiu na Bolsa Americana, este fundo aqui, ele investe na Bolsa Americana, esse também, esse também, esse também, Bolsa Americana, Bolsa Americana, BDR do Itaú aqui, Bolsa Americana, Bradesco, BDR, Bolsa Americana, Então, são fundos que investem em BDR, realmente, daí, porque as Bolsas, no exterior, subiram muito. A Bolsa que andou na contramão da história foi a Bolsa Brasileira. Então, na contramão dos mercados globais, em especial o mercado americano, a nossa Bolsa teve essa queda aqui de 2021. Então, quem está apostando os seus investimentos em BDR, em... O que é uma coisa muito simples, basta a pena você pedir para o teu corretor. Eu não digo que você tem que pôr o teu dinheiro todo nisso, mas você separar um pedacinho assim, porque essa diversificação vai ter tirado o prejuízo. Então, meus amigos, essa semana é isso. muito obrigado e até a semana que vem.